O Fiat Gerdau Minas e também o Montes Claros América Vôlei para essa partida da oitava rodada. Minas como o Gurgi Ajanta expô para a gente com o Everaldo como levantador, o Leandro Vissoto é o oposto, o dupla de centrais, o Juninho e o Matheus Pinta, os ponteiros passadores, o Honorato e o Leonardo Leozinho e o Líbero. É o Mike, melhor Líbero da última edição da Superliga, o Minas comandado pelo Fernando Pirata, afinal o Neri Tambeiro está como auxiliar do Giovanni Gávio no Mundial Sub-21 que está rolando na Itália e na Bulgária. Do outro lado da rede, o Montes Claros América Vôlei, escalado pelo Henrique Furtado, com o levantador o Henrique Adame, o oposto é o Jô, os centrais Cotrim e Maicon Leite, os ponteiros Igor Ceará e o Vini e o Líbero é o Filipinho. Esse, o Montes Claros América Vôlei para essa partida em 2008. Está prontinho o Everaldo, vamos então para o início do primeiro set, está sacando o levantador do Minas, 36 anos, 1,95m. Começam as emoções de Minas e Montes Claros e já começamos com o ponto de saque do Everaldo. É um saque de viagem acelerado na maior trajetória de 1 para 1, o primeiro ponto da peleja é um race do Evera sobre o Juninho. Recepção do Ceará, Adame levanta, é para o Jô, na diagonal, defesa do Everaldo, levantamento do Honorato, Vissoto. Olha aí o Minas aproveitando o contra-ataque, Gurja, passando à frente. Delzinho levanta, Honorato larga, cobertura do Jô. Adame no levantamento, Juninho bate no bloqueio, pega na rede, cobertura do Honorato. Everaldo para o Honorato, pontaço, pontaço do Minas. 23 anos, 1,92m, jogou no Guarulhos na última temporada, ele joga para o alto, solta o braço e a bola foi boa, hein? O Ivan Cardoso dá bola boa, temense do Adame. Montes Claros passa à frente, faz 22 a 21. É, mudou o posicionamento, flutuou o saque. E o Adame solta para o Maicon Leite, final do primeiro sete, na cravada do Maicon Leite. 25, Montes Claros, 23 para o Minas. Minas e Montes Claros e com a vitória do Montes Claros no primeiro sete, pelo placar de 25 a 23. Já temos aí o início da segunda parcial, erro do Everaldo na bola de segunda. O Juninho alivia, o Mike chega, Honorato levanta, aviçou, Tupati no bloqueio, vai embora. Décimo sexto ponto do Minas, vai abrindo no segundo sete, finalmente aproveitando o contra-ataque. E ele estava na rede, de qualquer maneira valeria. E agora tem bloqueio do Everaldo, porta fechada para o Jô, olha o Minas abrindo, faz 21 a 16. Tem o Maicon Leite, central do Montes Claros. Maicon Leite, entrega na mão do Everaldo, de novo para o Vissoto, Tupati no bloqueio, vai embora. Vitória do Minas, 25 a 20, jogo empatado, um sete para cada lado. Vamos para o início do terceiro sete, no saque do Everaldo. Saca firme para cima do Juninho, o Jô ataca, defesa do Mike, mas a bola volta para fora. Sete times na disputa, os quatro melhores avançando. E saque pesado agora, vai voltar de graça, Vissoto, espetacular! É o lance do jogo, o Gurgel, espertíssimo, Vissoto! O Jonadab, 35 anos, 2 metros e 5, saca bem, saca no Mike, Everaldo, Vissoto bloqueado, desce, Vissoto! Assim é a vida, né? Uma hora você sobe, na outra você desce, Vissoto! Está muito interessante. Everaldo no levantamento, pelo meio, não definiu o pinta, mais um contra-ataque para o Montes Claros, Juninho. Everaldo bota para o alto, Mike de manchete, Vissoto larga, Adame cobre, Filipinho levantando de manchete, Juninho tem que se virar. Funcionou a cobertura espetacular do Cotrim, vem o Juninho de novo, sobe o triplo, Mike salva, está em jogo, Honorato longe da rede, Filipinho com calma, Adame, é para o Jô, fica no bloqueio! Marcos fecha a porta no bloqueio simples, um lindo rali! Saco flutuante, recepção do Honorato, Arthur pelo meio, tem bloqueio para cima do Juninho, Arthur com o Juninho de novo, mais um bloqueio, o Arthur conseguiu cobrir. E essa bola volta direto para fora, hein? O Montes Claros liga o modo rolo, o compressor e vai atropelando Minas. Criando raízes no saque, o Vissoto flutuando mais uma vez, agora para cima do Ceará, vem o Jô, bate no bloqueio, vai embora! Vitória! Vitória do Montes Claros, 25 a 22, abre 2 a 1! Eu estava confundindo, eu falei, meu irmão, o Arthur é ponteiro? É o Lucas Machado também, vem da base, ele é primo do Nat, que ano passado jogou em Uberlândia. Já jogou no Minas, jogou também no Cruzeiro, entre outras equipes do nosso vôleibol. Sacou bem para cima do Mike, olha o Marcos, voltou dentro! Tem o set point favorável à equipe do Fiat Gradal Minas. Podendo empatar o jogo, que paulada do Honorato, essa bola na volta! E o Minas empata o jogo, faz 25 a 21, está tudo igual! No saque viagem do Juninho, começam as emoções do set decisivo, errou o lançamento, fez o lançamento muito para frente. Primeiro ponto é do Minas. E o Henrique Furtado quase entrando na quadra, jogando junto com o time, olha a bola de cheque! Igor Ceará, bota no chão! Sacou o Maurício, recepção de toque do Ceará, é para o Jô, é para o Jô! Tem o match point, o Montes Claros, América Vôlei! Para o Saliba, e o jogo acabou! E o Montes Claros vai para a semifinal! 3, 7 a 2! O Saliba fechou o jogo! E tem confusão, hein? Reveal está nervoso. É, o Evera não gostou de alguma comemoração, alguma coisa ali ao fim da partida.